Isaac, você está sentindo o que? Eu estou sentindo um amor dentro do meu coração, que é aquela menina da minha escola. Um amor? Como assim? Me explica aí. Quando eu vou dormir, eu penso todo dia nela. Pensa como? Toda vez que vai dormir? De noite? É. Você sente o que por ela? Quando eu vou brincar, quando eu começo aqui eu vou brincar, eu penso o tempo todo. E quando você vê ela, acontece o que? É... Dá uma vontade de... De que? Olha aqui a foto, gente. Espera aí, espera aí, espera aí, que eu estou botando aqui. Aqui, ó. Que linda! É assim mesmo. Você está apaixonado então, é? É? Essa menina mora no meu coração. É, Isaac. Seu coração bate forte que você vê ela? Eu vou ir na casa... Eu moro saber onde, gente.